O que isso quer dizer? Ah, olá! Eu não falo inglês Mano, manejei-me ou o quê? Eu sei que os murlaves são secos, WTF? Não é preciso dizer? Não é preciso me dizerem, ok? Passa-te no caralho! E não me nervas, tipo, hoje porque eu não estou nos meus dias Nem te conheço em lado nenhum, mano, foda-se Estás a me andar em quem? Olá, princesa Nem te vi Não vale a pena falar sobre isso porque estou habitual Estou mal disposta e ao mesmo tempo estou triste, não sei Não sei explicar isto Só estou mortinha para acabar com a escola Mostra logo, mostra logo o quê? Mostra logo o quê? Mano Estava merda no cabelo Não Não é do amor Não, não é Não Está tudo bem entre mim Não é do amor, é outra merda É da minha mãe Estou forte dessa merda Quase de vocês casas Estou para aguentar essa merda Toda a vida Não é nada dele Dele, queria dizer É do tempo É do tempo, sei lá o caralho Não sei se é do tempo ou se Estou forte desta vida, não sei explicar Mostra logo o quê? Mano Não percebeu essa merda Quem é essa mura? WTF É que eu não percebo Tipo A vida é injusto Porque anda tudo contra mim Tudo não, aqui em casa anda tudo contra mim Ninguém dá mais razão a mim Só o meu namorado é que me dá razão E mais pessoas, estás a ver E mais ninguém Esquece Esquece mesmo Mas pronto A vida é assim, infelizmente Mas pronto A vida é assim, infelizmente Mas vamos Mas o que é que se possa, Karina, contigo? Conta-me lá